O co-herdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. O co-herdeiro não poderá ceder.